Oi gente, eu tô sem microfone, mas olha que eu tenho o adaptador, então sim, oficialmente o Baby Mick vai voltar pra cá, que eu achei o adaptador, que é pra conectar no celular Não quero ver se esse aqui tá funcionando né, porque eu acho que tava com mau contato Se estiver assim eu vou ficar muito triste, pera que tá muito embolado Vamos ver se tá funcionando Não tá funcionando galera Agora eu tô bem decepcionada, porque esse adaptador não tá funcionando Ah, fim, Hip Mickzinho, ainda não vai voltar galera Então enquanto isso eu vou ter que usar o microfone, desse fone cagada, mas que me ajuda muito Gente, logo logo o Mickzinho vai voltar, começando mais um vlog, eu estou com muita vontade de gravar vlog Isso é raro, então eu tô aproveitando pra gravar, então eu vou começar a gravar vlog do meu final de semana Hoje é sextou, hoje eu vou sair à noite, então eu vou gravar um pouquinho pra vocês Eu quero trocar minha roupa de cama, mas eu não sei se tem roupa de cama limpa Ah, Baby, que porca, é, eu que lavo a roupa, então vamos ter paciência, tá bom? Quebrou o ventilador Tá vivo Eu amo muito lençol branco, mas tipo, sujando rápido E aí parece que tá imundo Eu terminei de jantar e agora eu vou tomar um banho e começar a me arrumar Queria ir? Não, tô com muita preguiça Mas a minha irmã pediu, implorou, falou Minha, por favor, vai E eu faço caridade, né? Eu vou, né? Mas tem uma coisa que sempre acontece quando ela sempre me pede Quando eu não vou por livre e espontânea vontade Sempre acontece alguma coisa Sempre quando ela me pede, falando assim Por favor, vai Sempre acontece alguma coisa E se acontecer alguma coisa hoje, eu mostro Não, eu não vou mostrar, mas eu atualizo vocês Eu vou tomar banho E depois eu vou passar minha toalha agora E eu usei E aí eu deixei lá atrás pra secar E usaram minha toalha, galera Que ódio Eu não gosto de cozer minha toalha Eu tenho nojo, tá? Eu não sei por que eu tô com isso aqui Se isso aqui nem tá conectado aqui Enfim, vou tomar banho Vou ter que arrumar outra toalha Carinha Tomei, ó Tomei banho, tá? Pra quem fala que eu não tomo banho Ninguém fala que eu não tomo banho É que eu já tô me preparando pros haters Então, ó E agora eu vou lá me arrumar Eu nem sei que skin eu vou querer usar hoje Então, eu vou dar uma bisoiada aqui Porque eu tô sem ideia Tô quase pronta Minha maquiagem tá pronta Mas vamos à votação Que não vai ser votação Porque vocês não vão estar aqui votando Mas vai ser como se fosse Ele é um pouquinho curto, né? Vestidinho, vestidinho, galera Ou Ih, cara Gente, eu comprei esse desodorante Hoje no mercado E eu já tinha comprado um desse Só que ele era um roxinho Aí tinha o rosa O azul Que eu não gostei do cheiro Que é tipo Cottle Candy E aí eu vi esse aqui Cara, esse aqui é muito bom Um cheirinho muito bom Vou testar ele agora Sempre ensino a vocês A passar desodorante, né, gente? Que é importante Nossa, tem um cheirinho muito bom Bastante, né? Porque ninguém merece Lookzinho pra fazer trilha Ah, tá muito arrumada Dane-se Eu quero ir assim, entendeu? E aí eu tô de biquíni por baixo E qualquer coisa eu só tiro a blusa Gente, essa blusa aqui foi meu pai que me deu Quando eu fui viajar pra Natal Tadinho Eu não usei, então tem que estrear Pai, essa é por você, hein? Gente, lugar bonitinho Pra tirar foto, ó Eita, caraca Olha isso É a bota d'água Olha isso Estamos indo agora Para o Pão de Açúcar Fazer a trilha Trilha Eu já mostrei essa trilha Pra vocês uma vez Em outro vídeo É a mesma trilha É muito legal Vou mostrar pra vocês Mal comecei E já Parei pra comer aqui, ó Rosquinha Já tirei minha skin de gringa E agora eu tô Tô de selar Ai, caraca Nem começo direito Eu já tô cansada E aí, pessoal Finalmente Essa trilha do Pão de Açúcar Ela é muito tranquila É uma trilha bem rapidinha A vista é bonita E é legal Então acho que todo mundo Deveria fazer essa trilha Tá? Quem mora no Rio Ou quem vai visitar o Rio Faça a trilha do Pão de Açúcar Que é muito legal Vivi turistando Comendo bisneguinha Comendo bisneguinha Gente, eu tenho uma foto Exatamente aqui Com ele Gente, eu tenho uma foto Grátis Grátis Armin vervi Faça graça É Praça graça Faça graça Mas Até marinha Fata graça Faça graça 수jira Sim ati ight iz за Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu não acredito. Eu cortei o dedo cortando uma bisnaguinha. Tipo... Eu só tava falando pra mim mesmo o quanto eu amo bisnaguinha. E olha... Agora estou editando esse vlog. Cortando as partes, né? Vou sair daqui. Baladinha! Vai tá com o barulho da máquina de fundo, mas ignora, gente. Mas eu fiz o macarrão com sardinha. Sempre faço isso, que é uma coisa mais prática. E eu amo comer isso. Então agora eu vou provar, né? Pra ver se ficou bom. Fiz chapinha no meu cabelo. Eu nunca faço. Só fiz uma vez pra testar e eu acabei gostando. Fica bonito, não sei. E eu só faço quando eu tô afim. E hoje eu tava afim. E eu falei, vou fazer. É bizarro pensar, tipo, como eu era no início do canal. Com o cabelinho aqui. E agora, olha o tamanho do cabelo da Vivi. É enorme. Eu lembro que quando eu cortei o cabelo bem curtinho, um amigo meu, o Rodrigo, que é sempre assistir meus vídeos, Rodrigo, ele perguntou assim mesmo pra mim. Pô, Vi, tu pensa em deixar o cabelo crescer? E eu falei assim, nunca. Nunca mais vou deixar o cabelo crescer. Agora é só cabelo curtinho. Paguei com a minha língua. Como já dizia o filósofo Justin Bieber. Never say never. Então nunca diga nunca, gente. Comentam aqui, vocês me preferem com cabelo curto ou cabelo grande? Eu tô gostando das fases do cabelão, né? Até então eu não enjoei, não. E sei lá, tô gostando dele assim. Se eu não estiver louca. Não sei se ele vendeu ou se ele doou. Não sei se eu estou ficando louca. Porque você errou. Eu errei. A minha insegurança falou muito. É porque eu acho assim, o relacionamento depende dos dois. Não é, tipo, só você. A essência é ser tão forte. Não, eu entendi. É tipo, é uma conexão muito forte. É uma coisa que te envolve. Essas paradas são meio loucas. Tá gravando ainda. A maquiagem ficou pronta. Simples e rápida. É uma maquiagem muito, muito rápida, gente. Sério. E agora eu vou trocar de roupa. Vou mostrar meu lookinho. Porque hoje eu vou no cinema assistir Pânico 6. Coloquei esse look aqui, mas sei lá, acho muito too much pra um cinema. Não sei. Ah, não vou mais. Ó. É a calça larguinha com esse top. Mas eu acho que eu vou trocar, porque eu acho que eu vou sentir frio no cinema. Não sei. Pronta. E eu vou com essa blusa mesmo. Eu tô levando o casal. Olha que honra, eu tô aparecendo no meu canal. Que susto. Vocês vão aparecer no meu canal. E aí você tem que falar o que você achou do filme. Eu achei um filme bacana. Primeiro pra trazer rapaziada. Que acontecem várias coisas no filme e tu fica, caralho, que bagulho fora? 7,5 de 10. Ô, Potinho, vem aparecendo no meu canal. O que você achou do filme? Eu acho que morreu tudo, na verdade. Tá pra ué. Tá pra ué, viu? Iiii.